Tem uma grande multidão, e ainda não faltou muito, mas graças a Deus que a grande maioria é a cidade. E isso é um privilégio muito grande para nós. Por isso que a Bíblia diz na primeira carta de João, capítulo 2, reciclo de número 14, a parte B, diz assim Eu vos escrevi jogos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o marido de mim. Então é com muita alegria, nós começamos este ano de uma forma diferente, e foi um ano piloto para nós. Tivemos muitas vitórias, algumas coisas precisaremos melhorar para o próximo ano. Vamos trabalhar para isso, e já estamos planejando para o próximo ano algumas coisas que ficaram deficientes para a gente poder melhorar, para envolver mais a juventude, para investir mais na juventude, para que a gente possa ter trabalhos mais participativos do que nós tivemos este ano. Este ano foi bom, fizemos muitos trabalhos sociais, doação de sangue, trabalho de evangelismo, e muitas coisas foram feitas. Mas nós queremos no próximo ano ainda fazer um pouco mais. Vocês estão dispostos? Amém! Então queremos contar com vocês, para que no próximo ano a gente possa se envolver mais, e a gente possa fazer mais para Deus. Com certeza, vocês já venceram o marido, porque vocês são fortes, e o diabo não prevalecerá contra a juventude da nossa igreja, porque nós somos fortes, e o Espírito Santo está conosco nos ajudando nesta hora. E com certeza nós teremos o céu aberto neste congresso. Vai ser um arcado para nós, onde nós pensaremos assim, queremos um outro igual àquele que passou. Mas o outro vai ser melhor do que esse que vai vir agora. Porque Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos guarde, fique atento. O céu estará aberto, e Deus tem uma obra a fazer na sua vida nesta noite. Deus abençoe em nome de Jesus.